Pessoal, vou fazer o primeiro aqui, não vou fazer tudo pra vocês verem, porque vai demorar um tempo. Vou fazer o primeiro pra vocês verem como é aqui. Eu já enjoguei a massa aqui, já bati. Por que eu não gosto da farofa muito seca? Porque ela é mais um pouquinho molhada, ela é melhor pra penetrar no chão pra fazer o acabamento. Já soquei tudo canchado, nunca esquece de fazer isso aqui. Aqui, se você tiver aquela ferramenta elétrica, melhor ainda, eu tô, se Deus quiser eu vou comprar ela. É muito tranquilo, se você obedecer a guia, a mecha, você não vai ter problema. Tá? Vou sarrafiar agora. Ó, não precisa apertar ela aqui no meio, tá? É bem tranquilo. Tranquilo. Aí o que acontece, ó, que pôr esses buraquinhos aqui, você vem e joga pra cima, tá? É muito feio, quando fica buraco. É muito feio, quando fica buraco. Toma muito cuidado com esses, esses cantinhos aqui, ó, que a maioria dos contrapinhos que a gente vê aqui no cantinho sempre fica alto. Lembrando que esse vídeo aí é pra quem quer aprender, não é pra quem já sabe, né? Quem já sabe, é, se quiser compartilhar aí uma dica, a gente agradece. Você agradece mesmo de coração aí, ó, principalmente a turma aí mais antiga. Sempre vocês comentam meus vídeos e eu valorizo muita opinião de vocês, tá? São pessoas experientes e tem muito pra, tem muito pra passar aí, muita coisa boa pra passar. E aí o que acontece, daqui a pouco, a gente vai dar o, daqui a pouco a gente vai dar o acabamento. Aqui, ó, como eu uso a massa, eu uso, eu uso muito aquela farofa, aquela farofa muito fina, então o que acontece? Eu espero puxar mais um pouquinho pra depois desempenar. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês desempenar como é que fica lisinho. Valeu, galera, um abraço aí.